Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com a Laís Menezes. E aí, gente, tudo bom com vocês? Laís, você já tem uma história da música e cenário nacional. É claro que o seu rosto é novo pra muita gente, certo? Mas eu quero saber o seguinte, quem que escolheu a música que você vai gravar daqui a pouco com a Micaela? Então, eu tava conversando com a Mica, fiquei muito, muito feliz quando recebi o convite. Tô muito feliz de estar aqui hoje participando desse evento linda. E conversando com ela, ela tava me mostrando algumas músicas, tudo lindo demais. Foi difícil pra conseguir escolher, porque todas as músicas são ótimas. E conversando com ela, a gente escolheu essa daí. Tá linda, viu? Acompanhe. Maravilha. Nós fizemos uma pergunta pra Micaela, e eu sempre faço essa pergunta pra diversos artistas que nós entrevistamos. Se você não fosse cantora, o que você seria? Ai, meu Deus, essa é difícil, hein? Acho que não consigo me imaginar em outra profissão. Fazendo outra coisa. Desde pequena, eu sempre escolhi a música. Ok. Nós queremos, nós da WebTV Conecta, queremos desejar muito sucesso. Muito obrigada. Que você conquiste e vá até onde os sonhos puderem ir, tá bom? Manda um alô pro pessoal da WebTV Conecta, por favor. E aí, minha gente da WebTV Conecta, um cheiro pra vocês, viu? Muito obrigado, Laís. Obrigada. 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 Obrigada.